Aguarde, tenir, convite, 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 Convite. Habite. Personalizadas. Doan. Personalizadas. Doan. Personalizadas. Doan. Personalizadas. Doan. Floresta. Forré. Floresta. Forré. Floresta. Forré. Floresta. Forré. Voar. Vol. Voar. Vol. Voar. Vol. Voar. Vol. Assento. Siéje. Assento. Siéje. Assento. Siéje. Assento. Siéje. Capitão. Capitaine. Capitão. Capitaine. Capitão. Capitaine. Capitão. Capitaine. Limora Routar Limora Routar Limora Routar Limora Routar Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Buclé Torre Latour Torre Latour Torre Latour Torre Latour Aguarde Tenir Aguarde Tenir Convite Há-vite Convite Há-vite Personalizadas Doan Personalizadas Doan Floresta Forré Floresta Forré Voar Vol Voar Vol Assento Siéje Assento Siéje Capitão Capitaine Capitão Capitaine Demora Retard Demora Retard Apertar Buclé Apertar Buclé Torre La Latour Torre Latour Longe Loin Longe Loin Longe Loin Longe Loin Parten Partiu 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 Desejo Sué Desejo Sué Desejo Sué Desejo Sué Portão Porte Portão 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 Porte No exterior Ale Atronje No exterior No exterior Ale ерж Ale Atronje Avião 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 Avion, avião, avião, borda, planche, borda, planche, borda, planche, limite, lié, limite, lié, limite, lié. Picante, épicé, estrangeiro-me, étranger, estrangeiro-me, étranger, estrangeiro-me. Estrangeiro-me, étranger. Longe, loin, longe, loin. Partem, partir. Partem, partir. Desejo, sué. Desejo, sué. Portão, 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 porto. No exterior, à l'étranger. No exterior, à l'étranger. Avião, 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 avião. Borda, planche, borda, planche. Limite, lié, limite, lié. Picante, épicé. Picante, épicé. Estrangeiro-me, étranger. Estrangeiro-me, étranger. Liberdade, 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 liberdade. construteur, abaixar, deprimer, abaixar, deprimer. Lugar é algum, nul par, salvo, enregistrer, salvo, enregistrer. Enregistrer, salvo, enregistrer, salvo, enregistrer. Cinture, lixo, poubelle. Pubele, lixo, poubele. Recyclar, recycler. Recyclar, recycler. Recyclar, recycler, recycler. Banheiro, sal de bain. Banheiro, sal de bain. Banheiro, sal de bain. Banheiro, sal de bain. Emprestar, préter. Emprestar. Préter. Emprestar. Préter. Emprestar. Préter. Liberdade. Liberté. Liberdade. Liberté. Construtor Construteur 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 Abaixar Deprimer Abaixar Deprimer Lugar algum Nul par Lugar algum Nul par Salve Enregistrer Salve Enregistrer Cinto Ceinture Cinto Ceinture Lixo Poubelle Lixo Poubelle Reciclar Recicler Reciclar Recicler Banheiro Salve de bain Banheiro Salve de bain Emprestar Emprestar Pré-té Emprestar Pré-té Lida Chefe Lida Chefe Lida Chefe Lida Chefe Em vez de Olho Em vez de Olho Em vez de Olho Em vez de Olho Porcento 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 Escova Brosse Escova Brosse Escova Brosse Escova Brosse Em vez Plutu Em vez Plutu Em vez Plutu Em vez Plutu Terra 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 Oriental É Oriental É Oriental É Oriental É Cavalheiro Gentilhomme. Aquegeiro. Agradavel. 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 agréable CIR companhia aérea CIR companhia aérea CIR companhia aérea CIR companhia aérea líder chef líder chef em vez de óleo em vez de óleo porcento 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 escova bros escova bros em vez pluto em vez pluto terra 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 oriental é oriental é cavalheiro gentil AGAIN agradável agradável agradable agradável 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 vencimento, du, toque, robinet, toque, robinet, toque, robinet, toque, robinet, toque, robinet, espero, atendre, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso. Impressionante. 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 Côté. Costa. Côtei, costa, côtei, costa, côtei. Nãe, ni, nãe, ni, nãe, ni, nãe, ni, grama, herba, grama, herba. Oceano, 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 oceano. Oceão Ovalha Mouton Ovalha Mouton Ovalha Mouton Ovalha Mouton Vencimento Du Vencimento Du Toque Robinet Toque Robinet Espero Attendre Espero Attendre Imenso Enorme Imenso Enorme Impressionante Impressionant Impressionante Impressionant Costa Cote Costa Cote Nen Ni Nen Ni Grama Herbe Oceano 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 Ovelha Mouton Ovelha Mouton Calendário Calendário Calendria Calendário Calendria Calendário Calendria Calendria Deus, 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 rezo, reutilização, 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 reutil Rezo, reutilização, maravilha, merveille, 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 Copa, foot, Copa, foot, Copa, foot, Amisave, relation amicale, Amisave, relation amicale, Amisave, relation amicale, Amisave, relation amicale, presente, Cadu, presente, Cadu, presente, Cadu, honestidade, 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 Honestidade Honestidade Tesouro Tresor Problema Dificulte Problema Dificulte Problema Dificulte Problema Dificulte Calendário Calendrier Calendário Calendrier Deus 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 Rezo Reutilização Rezo Reutilização Maravilha Mervei Maravilha Mervei Coupa Fute Coupa Fute Amizade Relation amical Amizade Relation amical Presente Presente Cadu Presente Cadu Honestidade 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 Tesouro Tresor Tresor Tesouro Tresor Problema Dificulte Problema Dificulte Honesto Honeste Honesto Honeste 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 Inteligente Intelligente 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 golpe batida frappé batida frappé batida frappé batida frappé ame an ame an ame an chetiaf dérangé chetiaf dérangé chetiaf dérangé chetiaf dérangé perdoar pardoné perdoar pardoné perdoar pardoné perdoar pardoné coração cœur coração coração Cœur compra coração cuir coração cuir mater importam importam mater importam matier importam matier incrível incroyable incrível 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 Honesto honeto Honeste. Honesto. Honeste. Inteligente. Intelligente. Inteligente. Intelligente. Golpe. Cú. Golpe. Cú. Batida. Frappé. Batida. Frappé. Alma. Am. Alma. Am. Chateave. Derranger. Chateave. Derranger. Perdoar. Pardoner. Perdoar. Pardoner. Coração. Cœur. Coração. Cœur. Importam. Matére. Importam. Matére. Incrível. 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 quilométro 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 arien surface arien surface arien surface arien surface désolé 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 résultat 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 Resultat, resultado, resultado, preencher, remplir, preencher, remplir, preencher, remplir. Vale, 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 L'ingua, L'alongue, 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 A língua. Páturé Humano Humain Humano Humain Kilometro 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 Arien Surface Arien Surface Desolado Desolé Desolado Desolé Resultado 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 Preencher Remplir Preencher Remplir Val Val Valer Val Valer Língua La langue Língua La langue Metvo 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 Pashtar Páturé Pashtar Páturé Suponha 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 Bo, assim sendo, donk, assim sendo, donk. Assim sendo, donk, assim sendo, donk. Período de férias Vacances Organização 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 Machucar Blesse Machucar Blesse Machucar Blesse Machucar Blesse Todo Entier Todo Todo, entier, todo, entier, todo, entier, saltar, su, saltar, su, saltar, su, contagem, contê, contagem. Contê, contagem, contê, contagem, contê, pote, pô, pote, pô, pote, pô, suponha, suposê, suponha, suposê, bonito, bô, bonito, bô. Assim sendo, dunque, assim sendo, dunque. Período de férias, vacances, período de férias, vacances. Organização, 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 machucar, blesse. Machucar, blesse, todo, entier, todo, entier. Saltar, su, saltar, su, contagem, contê, contagem, contê. Potz, pô, potz, pô. Evita, prevenir. Evita, prevenir. Evita, espalho, miruar, espalho, miruar. Metaz, moite, metaz, moite. Metaz, moite, metaz, moite. Guerra, 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 guerra. Trimestre, 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 trimestre. Fim, 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 fim. Tratar, traiter, 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 traiter. Aclevitam, croyez, aclevitam, croyez. Aclevitam, croyez, aclevitam, croyez. Fantasma, 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 fantasma. Truque, tour, truque, tour. Evita, prevenir. Espalho, miruar. Espalho, miruar. Metaz, moite, metaz, moite. Guerra, 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 guerra. Trimestre, 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 trimestre. Fim, 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 fim. Fim, fim. Tratar, traiter, traiter, traiter. Tratar, traiter. Acreditam, croyez, acreditam, croyez. Fantasma, fantôme, fantasma, fantôme. Tratar, traiter, 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 traiter. Recolte. Cláita. Recolte. Cláita. Recolte. Como. Celebré. Como. Celebré. Como. Celebré. Como. Celebré. Verde a. Puísque. Verde a. Puísque. Verde a. Puísque. Verde a. Puísque. Tradicional. 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 crescimento, croissance Crescimento Croissance Crescimento Croissance Crescimento Croissance Orar Priê Orar Priê Orar Priê Orar Priê Ocidental 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 Início Comence Início Comence Início Comence Início Commencez, inundar, inonder, inundar, 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 Desastre, Catastrofe, Colhaita, Recolte, Colhaita, Recolte, Com Moro, Celebre, Com Moro, Celebre, Desde a, Puisc, Desde a, Puisc, Tradicional, 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 Tradicional. Crescimento, Croissance, Crescimento, Croissance, Orar, Prie, Orar, Prie, Ocidental, Occidental, 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 Inicio Comece Inicio Comece Inundar Inonder 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 Disastre Catastrofe Disastre Catastrofe Tramor de terre Tramor de terre Tramor de terre Tramor de terre Vento, vão, vento, vão, vento, vão, vento, vão, rocha, 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 rocha. ainda encore cinza sondra cinza sondra cinza sondra cinza sondra destruir detruir destruir detruir destruir detruir destruir detruir entrar em erupção eclatê entrando em erupção entrando em erupção eclatê entrando em erupção eclatê tempestade horrage tempestade horrage tempestade Oraje, tempestade, oraje, chantar, diner, chantar, diner, chantar, diner, dentro, à l'interieur, dentro, à l'interieur. Tramor de terra, tremor 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 de terra. vento, vão, vento, vão, rocha, 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 ainda, encor, ainda, encor. Cinza, cendre, cendre, destruir, 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 entrar em erupção, eclatê, entrar em erupção, eclatê, tempestade, horrage, tempestade, horrage, chantar, dine, chantar, dine, dentro, à l'intérieur, dentro, à l'intérieur, enterrar, enterrer, 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 Bateria Caridade Charité Caridade Charité Monstro 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 Completo Acha ver Completo Acha ver Futuro 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 Cansado Fatigue Fatigue Cansado Fatigue 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 Dirigir Conduir Dirigir Conduir Dirigir Conduir Dirigir Conduir Sentido Sons Sentido Sons Sentido Sons Sentido Sons Enterrar Enterrer Enterrar Enterrer Seto Sof Seto Sof Bateria Baterie Bateria Baterie Caridade Charité Caridade Charité Charité Monstro 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 Completo Achave Completo Acha ver Futuro 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 Cansado Fatigué Cansado Fatigué Dirigir Conduir Dirigir Conduir Sentido Sens Sentido Sens Rapidez La vitesse Rapidez La vitesse Rapidez La vitesse Rapidez La vitesse Empurrar Pusse Empurrar Pusse Empurrar Pusse Empurrar. Puse. Verifica. 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 Custo. Cú. Custo. Cú. Custo. Q, cust, Q. Aza, L, Aza, L, Aza, L, Aza, L. Systeme, 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 Systeme. Systeme, Systeme, Systeme. Pargar, Paye. Paye. Pargar, Paye. Pargar, Paye. Secle, Siecle. Secle, Siecle. Siécle Seicum Siécle Haja Act Haja Act Haja Act Haja Act Mundo Monde Mundo Monde Mundo Monde Mundo Monde Rapidez La Vitesse Rapidez La Vitesse Empurrar Pusse Empurrar Pusse Verifica Verifier Verifica Verifier Custo Cu Custo Cu Asa L Asa L Sistema System Sistema System Begar Boca Bell Begare Payee Cycle Siecle Cirque Siécle Haja Act Haja Act Mundo Monde Mundo Monde Mordida Mordre Mordida Mordre Mordida Mordre Mordida Mordre Faço Fer Faço Fer Faço Fer Faço Fer Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Andida Nี่ke Masur Edudia Mersu Ancien Mad aucun Majur Ancien Ambicion D fingun Mistéri Misster Misせ Mishtérsio Misstarr Mishter Misticus Mishter Mishter Mr. tumlun, tombou, tumlun, tombou, tumlun, tombou, tumlun, tombou. Framenta, útil, valioso, de valor. Tijolo, brique, tijolo, brique, tijolo, brique, tijolo, brique. Mordida, mordre, mordida, mordre. Faço, ferro, faço, ferro, entre, parmi, entre, parmi, antigo, ancião, antigo, ancião. A medida, mazur, a medida, mazur. Mistério, mister, mistério, mister. Tumulo, tombo, tumulo, tombo. Framenta, útil, framenta, útil. Valioso, de valor. Tijolo, brique, tijolo, brique. Empresor, empreiro, empreiro. Imperador, emperador. Tráfego, tráfico. Tráfego, tráfico. Tráfego, tráfico. Tráfego Trafic Pressione Press Pressione Press Pressione Press Amigo por correspondência Correspondent Amigo por correspondência Correspondent Amigo por correspondência Correspondent Amigo por correspondência Correspondent Atraso Decalage Atraso Decalage Atraso Decalage Atraso Decalage Em direção a Ver Em direção a Ver Em direção a Ver Em direção a Ver Piramide 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 Aeroporto Pavimentar Pavimentar Pavé Imperador Empereur Empereur Tráfego Tráfico 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 Pressione Presse Amigo Correspondente Correspondente Amigo Correspondente Correspondente Atraso Decalage Atraso Decalage Em direção a Ver Em direção a Ver Piramide 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 Extérieur Exterior Extérieur Extérieur Aeroporto Pavimentar Pavimentar Pavé Sincere Sérieux Sincere Sérieux Sincere Sérieux Sincere Sérieux Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Aumentar Augmenter Aumentar 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 Eshuei Fellou Eshuei Fellou Eshuei Fellou Eshuei Cultura 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 Snient Similére Sniénte Similére Sniénte Similére Similére Solitário 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 Solitaire Rombar Voler Rombar Voler Rombar Voler Rombar Voler Frangos Poulet Frangos Poulet Frangos Poulet Frangos Poulet Sincere Sérieux Sincere Sérieux Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Aumentar Augmenter Aumentar Augmenter Caro Couture Caro Couture Falhou Echouer Falhou Echouer Cultura 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 Couture 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 Vou ler. Roubar. Vou ler. Frango. Pulei. Frango. Pulei. Perfeito. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Parfait. Psever. Prendre conscience de. Psever. Prendre conscience de. Psever. Prendre conscience de. Psever. Prendre conscience de. Oh. Non plus. Oh. Non plus. Oh. Non plus. Oh. É pesar, bem que. Braço, braço, braço. Braço, braço, sangue, aveugle, sangue, aveugle, sangue, aveugle. Treinador, entraîneur, golf, le golf, golf, le golf, golf, le golf, golf. Le golf, guia, guider, guia, guider, guia, guider. Oppression, opération, 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 opération. Operação, perfeito, parfait, perfeito, parfait. Persever, prendre conscience d'eux. Persever, prendre conscience d'eux. O, non plus. É pesar, bien que. Apesar, bien que. Braço, 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 braço. Entraîneur, golf, le golf, golf, le golf. Guia, guider, guia, guider. Operação, 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 operação. Pol, 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 pol. Pol, poder, puissance, poder, puissance, poder, puissance, poder, puissance, serias, 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 serias. Serias, seri, preveres, perder, preveres, perder, preveres, perder, preveres, perder, Sugerir, suggerir, 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 biscoito, 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 biscoito Biscoito, biscuit, alegre, joailleux, alegre. Joyeux, alegre, joailleux, alegre, joailleux. Diamante, 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 diamante. Diamante, diamante, cintilação, sentimo, cintilação, sentimo, cintilação, sentimo, cimaira, somme, cimaira, somme, cimaira, somme, pôle, 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 poder, puissance, serias, 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 perder, 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 sugerir, sugere, sugerir, biscoito, biscuit, biscoito, biscuit, alegre, joyeux, alegre, joyeux, diamante, 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 cintilação, sentimo, cintilação, sentimo, cimaira, Somme, cimaira, somme, tambor, 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 verdadeiramente, vraiment, verdadeiramente, vraiment, verdadeiramente, vraiment, reunião, 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 separado, 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 Diferença. Deficiente. Handicapé. Deficiente. Handicapé. Deficiente. Handicapé Deficiente Handicapé Instructor 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 Conquistar Conquerir Conquistar Conquerir Conquistar Conquerir Conquistar Conquerir Um regulho Tromper Um regulho Tromper Um regulho Tromper Um regulho Tromper Amado Tambor Verdadeiramente Vraiment Reunião Separado Separado Diferença 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 Deficiente Handicapé Deficiente Handicapé Instructor 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 Conquistar Conquer 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 Conquistar Conquer Mergulho Tromper Mergulho Tromper Amado 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 Bien Aime Feio Le Feio Le Feio Le Feio Le Cavalo Cheval Cavalo Cheval Cavalo Cheval Cavalo Cheval Tecnologia La Tecnologie Tecnologia La Tecnologie Tecnologia La Tecnologie Tecnologia La Tecnologie Lento, é long. Largo, large. Largo Telefone Cérebro 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 Cervo Vacho Cur Vacho Cur Vacho Cur Vacho Echange Troca Echange Troca Echange Troca Echange Dificilmente Apen Dificilmente Apen Dificilmente Apen Dificilmente Apen Feio Feio Le Feio Le Cavalo Cheval Cavalo Cheval Tecnologia Tecnologia Tecnologie Tecnologia La Tecnologie Lento Long Lento Long Largo Large 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 Telefone 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 Cérebro 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 Cervo Vacho Cur Vacho Cur Troca Echange Troca Echange Echange Difícilmente A peine Difícilmente A peine Conduzir Conduir Conduzir 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 Permitir Permettre Permitir 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 Musicum 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 Revisar, effectuer, recusar, refuser, recusar, refuser, recusar, refuser, recusar, refuser, piloto, pilote, piloto, pilote, cuidado, s'associer, cuidado, s'associer. Cuidado Se soucier Cuidado Se soucier Independência Indépendance Indépendência Indépendance Indépendância Indépendância Indépendência Indépendância Tornar-se Devenir Tornar-se Devenir Tornar-se Devenir Tornar-se Devenir Condutor Conducteur Condutor Conducteur Condutor Conducteur Condutor Conduzir, 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 permitir, permettre, permitir, permettre. Musico, musicien, musicien, realizar, effectuer, realizar, effectuer, recusar, refuser, recusar, refuser. Piloto, pilote, 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 cuidado, se sucier, cuidado, se sucier. Independência, 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 independência. Tornar-se, devenir, tornar-se, devenir. Condutor, conducteur, condutor, conducteur. Concurso, concurs, 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 concurs. Voz, voa, voz. Voz, voa, voz. Voz, voa. Coro, corral. Coro, corral. Coro, corral. Coro, corral. Envergonhado Multidão Full Multidão Full Multidão Full Multidão Full Menos Mois Menos Mois Menos Mois Menos Mois Advogado Avocat Advogado Avocat Advogado Avocat Advogado Avocat Pesado Lur Pesado Lur Pesado Lur Pesado Lur Comunicação Lur Comunicação Comunicação generated by Comunication El Local na rede internet, site internet, local na rede internet, site internet, local na rede internet, site internet, local na rede internet, site internet. Concurso Concurso Voz 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 Coral Coral Envergonhado Ont Envergonhado Ont Multidão Full Multidão Full Menos Mois Menos Mois Advogado Advogado Avocat Advogado Avocat Pesado Lour Pesado Lour Comunicação La Comunicación Comunicação Local La Comunicación Local Na Rede Internet Site Internet Local Na Rede Internet Site Internet Quadrinho Bom Bom Decine Quadrinho Bom Decine Quadrinho Bom Decine Vieta Regime Vieta Regime Vieta Regime Vieta Regime Teatro 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 Deseparcer Disparêtre Deseparcer Disparêtre Deseparcer Disparêtre Disparêtre Deseparcer Disparêtre Pintura Pindre Pintura Pindre Pintura PANDRE PINTURA PANDRE ESCRITÓRIO BUREAU ESCRITÓRIO BUREAU ESCRITÓRIO BUREAU ESCRITÓRIO BUREAU POUCOS P POUCOS P POUCOS POUCOS P CARTÃO POSTAL 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 EXPERIÊNCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA Experiência Sujo Quadrinho Bom dessiné Quadrinho Bom dessiné Vieta Regime Vieta Regime Teatro 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 Desaparecer Disparêtre Desaparecer Disparêtre Pintura Pindre Pintura Pindre Escritório Bureau Escritório Bureau Poucos Poucos P Cartão postal Carte postal Cartão postal Carte postal Experiência Experience 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 Sujo sal, sujo, sal, visão, vue, visão, vue, visão, vue, visão, vue, castanho, marron, castanho, marron, castanho, marron, un cuento, tandique, un cuento, tandique, un cuento, tandique, lápis, crayon, lápis, crayon, lápis, crayon, lápis, crayon, movimento, 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 gordura, grass, gordura, grass, gordura, grass, escolher, choisir, escolher, choisir, escolher, 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 choisir, biblioteca, bibliotec, biblioteca, Biblioteca Pinixta Pianist Subir Monter Subir Monter Subir Monter Subir Monter Visão Vue Visão Vue Castanho Marron Castanho Marron Enquanto Tandique Enquanto Tandique Lápis Crayon Lápis Crayon Movimento Mouvement Movimento Mouvement Gordura Grasse Gordura Grasse Escolher Chose 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 Biblio Biblioteca 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 Biblioteque Pianista 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 Subir Monter Subir Monter Formato Forma Formato Forma Formato Forma Formato Forma Nuvem Nuage Nuvem Nuage Nuvem Nuage Nuvem Nuage Atoile Actuelle Atoile Actuelle Atoile Actuelle Atoile Actuelle Soul Du Sud Soul Du Sud Soul Du Sud Soul Du Sud Discourse Discours 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 UiVu 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 Rue Avenida Rue Avenida Rue Avenida Rue Nacional 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 Objeto Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Formato Forma Forma Nuvem Nuagem 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 Etoile Actuelle Etoile Actuelle Sul Du Sud Sul Du Sud Discurso Discurso Discur Discurso Discur Uivo Urli Uivo Urli Avenida Rue Avenida Rue Nacional 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 Objeto 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 Pipoca Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Clásico Classic Clássico Classic Pássico Plássico Clássico pacífico, pacífico, compromisso, rendez-vous, compromisso, rendez-vous, compromisso, rendez-vous, lixo, ordure, lixo, ordure, lixo, ordure, chão, solé, chão, solé, chão, solé, social, especial, especial, special, 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 media, moyenne, Temporatura Polluí-te Relatório Clássico 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 Pacífico Pacífico Compromisso Rendez-vous Compromisso Rendez-vous Lixo Ordure Lixo Ordure Chão Soleil Chão Soleil Especial 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 Poluita 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 Relatório Rapport Relatório Rapport gelo, la glace, gelo, la glace, gelo, la glace, gelo, la glace. Fundação, 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 fund Rapid Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Avaíchu Odeis sou de Avaíchu Odeis sou de Avaíchu O dessude, abaixo, o dessude, queimar, brule, queimar, brule, queimar, brule, clima, 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 clima. Clima. Clima Efeito Efeito Nível Niveau 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 Produzir 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 Gelo. La glace. Gelo. La glace. Fundição. Fondre. Fundição. Fondre. Rápido. Rapide. Rápido. Rapide. Chuva. Plui. Chuva. Plui. Abaixo. O dessous de. Abaixo. O dessous de. Queimar. Brûler. Queimar. Brûler. Brûler. Clima. 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 Efeito. 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 Nível. 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 Produzir. 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 Difficio. Difficile. Difficio. Difficile. Difficio. Difficile. Difícil, ao longo, ao longo, carteira, portefeuille, carteira, portefeuille, carteira. Portefeuille, carteira, portefeuille, greve, la greve, greve, la greve, decidir, 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 decidir. Decidir, 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 decidir. Cours 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 Curse Cur Surar Pleur Surar Pleur Surar Pleur Surar Pleur Barco Beto Barco Beto Barco Beto Barco Beto Mer 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 Adormecido Endormi Adormecido Endormi Adormecido Endormi Adormecido Endormi Difícil 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 Ao longo Le long de Au longo Le long de Carteira Portefeuille Carteira Portefeuille Grève Grève La grève Grève La grève Cédir Décidé Cédir Décidé Cours 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 Sourars Pleur Pleur Sourars Pleur Barco Beto Barco Beto Mer 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 Adormecido Endormi Adormecido Endormi Sobre Sur Sobre Sur Sobre Sur Sur Du madeira En bois Du madeira En bois Du madeira En bois Du madeira En bois Pia Evie Pia Evie Pia Evie Pia Évier Prata Orgeon Prata Orgeon Prata Orgeon Prata Orgeon Vidro Ver Vidro Ver Vidro Ver Ver Energia 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 Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Ventilador Ventilateur Ventilador Ventilateur Fonte La source Fonte La source Fonte La source Fonte La source Fada Fé Fada Fé Fada Fé Fada Fé Conte 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 Sobre Sur Sobre Sur De madeira Em bois De madeira Em bois Pia Évier Pia Évier Prata Prata Orgeon Prata Orgeon Vidro Ver Vidro Ver Energia 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 Ventilador Ventilateur Ventilador Ventilador Ventilateur Ventilateur Fonte La source Fonte La source Fada Fé Fé Fada, fé, conto, conte, conto, conte, proprietário, 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 proprietário. sorte la chance sorte la chance sorte la chance sorte la chance rame 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 Ram Linha Rangé Linha Rangé Linha Rangé Linha Rangé Ciumche Jaluzi Ciumche Jaluzi Ciumche Jaluzi Ciumche Jaluzi Norte 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 Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Dinhairo Onespés Dinhairo Onespés Dinhairo Onespés Dinhairo Onespés Cavaia Chen Cavaia Chen Cavaia Chen Cavaia Chen Retorna Revenir Retorna Revenir Retorna Revenir Retorna Revenir Proprietário 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 Sorte La chance Sorte La chance Rem Ram Rem Ram Linha Ronger Linha Ronger Ciúmes Jaluzi Ciúmes Jaluzi Norte 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 Cinzento Gris Cinzento Gris Dinheiro Onespés Dinheiro Onespés Cadeia Chene Cadeia Chene Retorna Revenir Retorna Revenir Enganação Triche Enganação Triche Enganação Triche Triche Enganação Triche Tribunal 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 Mente. Esprit. Mente. Esprit. Descobrir. 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 Explicar. Explique. Explicar. Explique. Explicar. Explique. Científico. Cientifique. Científico. 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 Experimentar. Experience. Experimentar. Ahora. Experimentar Experiência Experimentar Experiência Propósito Objective Propósito Objective Propósito Objective Propósito Objective Algum lugar Algum lugar Quelque par Algum lugar Quelque par Algum lugar Quelque par Cisne Signe Cisne Signe Cisne Signe 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 Enganação Trichê Enganação Trichê Tribunal 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 Mentes Esprit Mentes Esprit Descobrir 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 Explicar Explique Explicar Explique Científico 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 Cientifique Experimentar Experiência Experimentar Experiência Propósito Objectivo Propósito Objectivo Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cisne 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 Molhavam Humid Molhavam Humid Molhavam Humid Molhavam Humid Ladra-o Voleur Ladra-o Voleur Ladra-o Voleur Ladra-o Voleur Joui-es Juge Joui-es Juge Joui-es Juge Joui-es Juge Piena Pitié Piena Pitié Piena Pitié Piena Pitié Assar Assar Cuir Assar Cuir Assar Assar Cuir Fresco Fré Fresco Fré Fresco Fré Fresco Continuar, continuez, 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 continuez. De repente, soudan, de repente, soudan. Respirar, respire, aconselhar, aconselhez, aconselhar, aconselhez, 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 aconselhar. Conselhez, aconselhez, aconselhez, aconselhez. Molhado, humido. Molhado, humido. Labra-o, volar. Ladra-o, voleur. Juiz. 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 Pena. Pitié. Pena. Pitié. Açar. Cuir. Açar. Cuir. Fresco. Vrai. Fresco. Vrai. Continuar. Continuar Continuar De repente Soudar De repente Soudar Respirar Respire Respirar Respire Aconselhar Conseller Aconselhar Conseller Sensato Sagem Sensato Sagem Sensato Sagem Sensato Sagem Mueva Pies de Monet Mueva Pies de Monet Mueva Pies de Monet Mueva Pies de Monet Cuega de Classe Camarado Camarado Mueva Compan De Classe Tempo Taba Mueva De Classe Semana Senhor Candorô Cangurro 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 Já, déjà. Já, déjà. Já, déjà. Comertura, t'as. Comertura, t'as. Comertura, t'as. Comertura, t'as. Ávido. Glúton, aviso, título, 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 título. De já, sempre, de já, sempre, de já, sempre, de já, sensato, sage, sensato, sage, mueva, Piaça de monee, mueva, Piaça de monee, colega de classe, camarada de classe, colega de classe, camarada de classe, Senhor, Monsieur, Senhor, Monsieur, Canguru, 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 Já, De já, já, de já, Cobertura, Toi, Cobertura, Toi, Ávido, Gluton, Ávido, Gluton, Título, 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 Sempre, De já, sempre, de já, café, 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 corredor, Corredor, Rayon, Corredor, Rayon, Corredor, Rayon, Membro, 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 Boulangerie Sabedoria Sagesse Sabedoria Sagesse Sabedoria Sabedoria Sagesse Calma 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 Nervoso Nerveu Nervoso Nerveu Nervoso Nerveu Nervoso, Nerveu, Pared, Mûr, Pared, Mûr, Pared, Mûr, Pared, Mûr, Brilhante, 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 Brilhante. Brilhante, 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 parece, semblé, parece, semblé, parece, semblé. Café, 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 café. Corredor, raillon, corredor, raillon, membro, 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 pavaria, boulangerie, pavaria, boulangerie. Sabedoria, sejas, sabedoria, sejas, calma, 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 calma. Nervoso, 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 nervoso. Pared, mur, pared, mur. Brillante, brilhante, 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 brilhante. Péresse, semblé, pereresse, semblé. Taça, tu, taça, tu, taça, tu, taça, tu. Cruze, traversei, cruze, traversei. Traversei, cruze, traversei. Cruze, traversei. Facto, fé, facto, fé, facto, fé, facto, fé. Apreciar, apreciei, apreciar, apreciei, apreciar. Apreciar Pach Canard Pach Canard Pach Canard Pach Canard Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau Geral General Geral General 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 Rapidamente Rapidement Rapidamente Rapidement 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 Certamente 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 Taxa Tu Taxa Tu Cruz Traversé Facto Fé Apreciar 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 Pato Canar Pato Canar Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau General 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 Rapidamente 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 Certainement, chocar, letra ap, chocar, letra ap, chocar, letra ap, chocar, letra ap, prefeito, mer, prefeito, mer, prefeito, mer. Sino, cloche, sino, cloche, sino, cloche, sino, cloche. Charlatão, charlatão, charlatão. Charlatão, charlatão, charlatão. Estragar, gaché. Estragar, gaché. Estragar, gaché. Estragar, gaché. Ganhar, ganhe. Ganhar, ganhe. Ganhar, ganhe. Ganhar, ganhe. Além de, outre. Além de, outre. Além de, outre. Além de, outre. Cortina, rideau. Cortina, rideau. Cortina, rideau. Cortina, rideau. Futebol. 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 Mentira. A mensonge. Mentira. A mensonge. Mentira. Mensonge Chocar Letrape Chocar Letrape Prefeito Mair Prefeito Mair Sino Cloche Sino Cloche Charlatão 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 Estragar Gaché Estragar Gaché Ganhar Ganher Ganhar Ganher Além de Outre Além de Outre Cortina Rideau Cortina Rideau Futebol 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 Mentira A mensonge Mentira A mensonge A mensonge Estregar B TYPES A mensonge Far Vuela